Como todo sítio tem que ter um espaço assim, olha que lindo aqui ó, o fogão a lenha da Maria Helena mais a mãe, muito lindo esse fogão a lenha, olha, no capricho gente, como vocês veem é um fogão que se usa, né? Porque quando a gente vê assim ó, cinza, brasa, as panelinhas em cima, significa que tem utilidade, tá muito bom esse fogão, olha que lindo, que galo bonito aqui gente, a dona da casa autorizou eu fazer um vídeo, ela disse que não vai aparecer não, olha, ela é apaixonada, vou dar as dicas hein, depois vocês colocam aí embaixo para ver se vocês descobrem de quem eu estou falando, Olha, ela é apaixonada por antulho, que coisa mais linda gente, olha, aqui tem de todas as cores, olha esse, deixa eu puxar a namoradeira, olha, olha que lindo, olha aquele, olha aquele, olha aquele, olha esse, olha, Olha esse, que diferente Ela falou pra mim que ela só avisar que chegou os espécies diferentes, ela vai lá na floricultura e cobe, olha, olha O que não está cobrido aqui? É mais. Ah, é? É calorinho. É calorinho. É calorinho. É um lugar lindo, amplo. Agora está bem seco, que é mês de julho, quase agosto. Mas é um lugar bem cuidado. Uma casa linda que ela mora. Com belos jardins. Olha, todos os tipos de plantas a gente encontra aqui. E depois eu vou plantar uma carredinha, amiga. Tem que deixar ela decompor dentro do saco, né? A palha do café. É. Tomar. Pode tomar. Olha, as pimentinhas. Que pimentinha é essa, Maria Helena? Ai, que linda. Que dali é biquinho, ó. Biquinho eu tenho lá em casa. Mas essa dali eu não tenho não. Vou levar uma para tirar a semente. Você me dá, né? Uhum. Ah, a tua cebola é daquela de bambu também? Bambu, você fala que é grossa? É, não é? É que é dali, é? É, ó, a grossura. Olha lá. Uhum. Mas essa peça é um tipo assim, podrecendo. Coentro. Olha lá aquele coentro antigo. Você reparou, mas não tem cupim, não? Tem não. Tem não? Olha aquele coentro nativo, ó. Ah, o que eles falaram é coentro chinês, né? Nossa, Lena. E aqui, você morreu ou você cortou? Não, arranquei. Ah. Almeirão. Eu comi almeirão hoje. Porque tem diabetes, tem que comer almeirão, né? Eu comi almeirão. E a sua cenoura está linda, né? Está com quantos dias que você plantou? Você lembra? Não marquei. É, eu plantei lá na minha horta. A minha está já no ponto de arrancar, porque elas estão já bem graúdas. Só que aconteceu uma coisa chata. Quando eu semeei, eu não cuidei, os bichos foram lá e cortaram. Ficou só alguns pezinhos, Lena. Não, ano passado eu colhi bastante. Ali é os pés de couve, né? Rapaz, mas está bonito, hein? Ô, Lena, eu tinha desse tomate lá e eu perdi a raça também. Você vai me dar semente, tá? Olha que coisa mais linda. Ei, como é que você chama esse tomate? Ah, não sei não. O meu marido fala tomate de rego. Sabia? E sabe por que que falou isso? Está vendo aqui, ó, que ele tem um monte de reguinho, ó? Ó. Olha aí, ó, cheio de reguinho, ó. Está vendo? Ó. Gente, está bonito, hein, Lena? Já colheu muito? Desse aqui já. Aí, quando tiver dos outros maduros, eu mando pela Vera. Ah, tá. Esse aqui está começando agora. Ah, eu tinha também perdi desse. E desse aqui? Esse aí é o cerejão que eles falam. Nossa, Lena, esse aí é diferente. Deixa eu filmar bem pertinho para mostrar para as meninas depois que elas veem o vídeo. Olha que bonito. Esse aí é a Marilene que trouxe lá de seringueira. Muito lindo. Olha aqui. Ele quer parecer berinjela, né, Lena? Ele é dedo de moça. Dedo de moça? Será que o nome dele é esse? Não, não parece a pimenta? Ah, é, parece a pimenta mesmo, rapaz. Olha, que diferente. Tem vários pés. Ah, você conseguiu bastante. Então, você me passa para mim a semente depois? Porque essas coisas é raro que a gente conseguir, né? E ele costuma ter vindo de três sementes, tá? Uhum. Não? Mas não está bonito assim, não. Não sei se é desse. Esse é o tal do couve-manteiga? Uhum. Talvez é porque o meu está precisando de esterco, né? Não, porque tem vários tipos de manteiga. Ah, então não é esse, não. Nossa, Lena do céu. E você me dá umas mudinhas para levar? Uhum. Lena do céu, dá para fazer uma sombrinha com a folha, mulher. Olha o tamanho dessa folha, gente. Agora eu passei vergonha, hein? Esses dias eu filmei lá na minha horta mostrei meus pés de couro que estavam alinhando, mas não chega nem perto desses. Olha, aqui está a árvore, né, Lena? Vocês já viram que tem que narrar? Amarrar é pequenininho, tem que começar a amarrar. Ah, gente, olha ela falando o segredo aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Está vendo? Ela disse que tem que pôr uma estaca, por isso que está cheio de estaca, ó. Cheio de estaca, está vendo? E ela amarrou. Ah, meu Deus, até o quiabo é diferente do que não tem cultivo lá. Que quiabo é esse? Olha o tamanho. Por isso que é bom a gente andar e conhecer as coisas, né, Lena? Olha, ele está maior que esse, tá? É? E tem flor aqui também, ó. Nossa, muito bonito. Olha, gente, a horta dela. Olha lá que ela dá mais de pau o quiabo. cebola, coentro, cebola aqui dá para fazer até encaração de água. Olha a grossura. Vou chegar bem pertinho, gente, para vocês verem, ó. Não é, não, menina? Olha a grossura dessas folhas de cebola. Está linda a sua horta, viu, Lena? Parabéns. Aqui ela tem essa pimentinha de cheiro, que é bom para temperar peixe. Está vendo, gente? Essa eu tenho na minha horta. Olha aqui. Olha a biquinho. Está vendo a biquinho? Essa aqui, que é outra qualidade de pimenta, estou levando semente para plantar lá em casa, dessas pimentas diferentes. E essa aqui é de cheiro também, ó? É. Só que é vermelha, né? Só que é vermelha. Eu vou levar também. Muito linda. Olha aqui quem fica acompanhando, ó. O gatinho e o cachorro. Que coisa mais linda. Meu Deus. Que coisa mais linda. Você está fazendo pose para me filmar você. Como que ela chama, Maliana? Charlotte. Hã? Charlotte. Charlotte. Você é muito fofa, Charlotte. Não. Pula não, Charlotte. Não. Vai ela seguindo a dota. Gente, olha quanta criação. Quanto... Galinha da Angola. Peru. Olha. Muito lindo. Você tem noção quantas Angolas você tem aí? Acho que tem 45 Angolas. 45? Olha, gente. Que bonito, ó. Galo, duas galinhas. Olha, gente. Que é o frango de granja que eles também criam para comer. Olha como que estão bonitos, ó. tão lindos, né? Ela falou que já está quase no ponto de comer. Muito bonito. Coité. Coité. E tem, hein? Tem coité aí. Olha, gente. Quem conhece já vai identificar. E quem não conhece vai ver e aprender o nome. Coité. Olha. Olha o tamanho das frutas. Tem muito, hein? Ó, 109. Olha. Que lindo. Ó, gente. O Zílula passando lá embaixo. O Zílula. Que lugar bonito. Pantinho lá. Que bonitinho. Olha a carinha dela é diferente. Nossa, está gorda, hein, Helena? Olha. Está gorditinha. Você criou na mamadeira? E agora, na hora de matar? Meu Deus. Dá uma dó, né? Vai fazer o quê, né? Que lindezinha. Ah, os perus já porque estão ali? Ah. Ah, porque eu estava lá e já me prenderam aí. Ah, é? Prende eles ali? Aham. A mãe já está vindo. A gente vai ver. Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha. O tamanho dos perus. E eles já perceberam que a sua mãe está vindo lá. Olha. Olha. Eles vão tudo lá porque ela está vindo milho, olha. Olha, vai tudo, vai tudo, vai tudo. Vai entrando já, olha. É para os bichos não pegarem eles à noite que você se prende, Helena? É porque a perua é mais grande do que a Gabi. Ah, é? Temos um bichos tudo em um lugar que eu vou. Porque as pessoas gostam de ver, sabia? Olha que fofinho, gente. Aqui tem mais três. A Helena comprou dois, né? Marina. É? E o Alec comprou um leitor para ele. E aí estão aí, Jundal. Que linda, né? Eles compram, mas é o que treco, né? É, se a mãe não cuidar, já era, né? É. Aí eu desviava o rio ou trocava o transformador de lugar. Vai tornar mais fácil desviar o rio. Aham. Lá é a ponte, olha. Que bonito lá. Mas depois a enchente que deixou ele assim, larga assim, não é? Não, mas a de Ginepato, olha. É. É tão bom morar perto de um rio, né, gente? Fala sério. É muito lindo esse lugar, tá, Maria Helena? Esse lugar é muito lindo. Olha a pontinha ali, olha. Aí a enchente, o que é que fez com a pontinha? Ficou bem, mano. Vamos para o rio. Quando é enchente, tampa e sai tudo, ó. É, mas tinha mais água, não tinha? Hã? Ele tinha mais água, gente. É, porque agora ficou na água da seca, né? E largueceu muito. Olha os dois pequenuchos aqui. Aí espalhou a água, né? Olha, onde a gente vai? Eles estão aí, acompanhando, ó. Igual os meus lá de casa. Dois neguinhos safados. Tão lindinhos. Oi, Jimmy. Você já foi abandonado e daí te adotaram, Jimmy? Aí eu falei, pai, a sua cachorrinha amarelinha tá onde? Ele falou assim, tá aqui. Porque aonde o pai ia, ela ia, né? Aham. Ele tava ali embaixo. Aí o pai foi ali, pegou o ninho e isso tava tomado. Ele tava parecendo aqueles dinossauros. Aí botaram o nome dele de vizinho e ficou lindo. Que lindo que ele ficou, né? Olha a coisa mais linda que ele tá. Então não pega ele, porque ele é espantado. Ele é arisco, né? Porque ele não foi criado pequeno e já foi judiado, né, Helena? Uhum. O importante é que ele tá bem hoje, ó. Vocês adotaram ele. Ele tá lindo. Eu acho tão bonito esse cachorro rosto com caramelo. Gente, olha aquele morro. Olha quanto... Olha lá, olha lá as Angola correndo. Olha, olha, olha. Ele tá bonito, né? Lindo de ver. Você não tem noção. Isso é lindo demais, gente. Helena, é por isso que uma das coisas que eu falava sempre. Quando eu me aposentava, eu quero morar no sítio. Quero morar no sítio. Ah, não. Eu não gosto muito. Essa em casa não é? Essa aqui é qual? Esse cachorrão aqui? Esse cachorrão aqui? Gente, olha que lugar lindo e maravilhoso que a professora Maria Helena mora com a família. E eu vim visitar ela, mas ela pediu pra não filmar que ela não gosta de aparecer, nem a mãe dela. Então, só tô mostrando a casa dela, o lugar que ela vive, os animais, o ambiente que eles vivem. Um lugar muito lindo, maravilhoso. Quem gostar aí do vídeo, deixa um like, tá? Compartilhe. Isso aí, gente. Mais uma visita aqui no sítio dos nossos amigos aqui, 17 Norte, Nova Brasileira do Oeste de Rondônia. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo. Vem aqui. Vou filmar de cima. Tá muito bonito. Vai, delícia. Olha aqui, ó, esse tomate aqui, Naná, é aquele cerejão. É, aquele cerejão, mas deu tomate, esse pezinho de tomate. Ó, o diferencial é o esterco, né, gente? É. Ó, Internada, aquilo que eu falei pra você, ó. Nossa, enquanto a gente não tiver palha assim, não vai ficar bom. Boi, tudo é, dona. Olha lá os tomates, como que tá bonito. Vou filmar a Vera aqui. É bom, tá. A tia, como que é o nome da tia? Lolita. Tia Lolita. A Vera fala muito dessas tias dela, de vez quando ela tá falando, Ah, tia Lolita, é a tia gracinha. Trabalha. Olha, gente, que capricho. Olha esse canteiro. Olha. Lindo. Olha os tomates lá, olha. Olha os tomates. Olha o jeitinho aqui. Gente, tá lindo demais esse canteiro de alface, né? É um capricho, um capricho, um capricho. Olha lá os tomates. Olha os tomates. Olha mais alface. Ô, Vera. É isso aqui que eu quero fazer lá, ó. Olha que lindo que tá os tomates aqui. Olha o tamanho. Eu vou mostrar pro meu marido, que o meu marido ama isso. Olha. Gente, olha aí, gente, ó. Ó. Isso é capricho, hein? Olha. Olha a cor. Aqui tá verde, olha essa penca verde, olha. Olha. Olha que lindo. Muito lindo esse lugar. Capricho, 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 capricho. Olha, olha essa penca verde, gente. Olha. Ah, a Bruna falou. Ah, faz a gelada. Olha como que tá lindo. Ó. Acabou, minha filha. Agora tô lutando com uma muda, ela vê se eu faço lamentar. Como é que ela muda essa planta? Você sabe, Vera? Qual? Essa planta aqui? Essa é da flor laranjinha? É. Nossa, mas é linda, né? Agora esse aqui eu sei, ó. Lindo, lindo, lindo. Gente do céu. É muito linda. Que linda, olha. Plantar isso aqui, ó, lá na sua casa. É, eu tenho uma única mudinha lá, Vera. Não dá, né? Não dá sujeira, né? É, tem que fazer a muda de açaí e plantar lá em casa. Não dá sujeira, dá sombra. Dá poeira e cair na área da casa da gente. Você viu lá em casa hoje, cheio, põe. Eu fazendo cabelo, eu prendendo a impressão. Eu tô pensando, mas eu não tava no sol. Eu tava cair na área, tava cair na vassoura, já tava rarrendo as folhas. A frente, ali, Lucinha, enche de folha. Aí, hoje, manhã, eu fui a rasta e dele. Olha que coisa mais linda, gente. Muito lindo esse lugar. Não, não tem que parar de ir, tem uma piacidade. É, cada um no seu cantinho, né? Aqui, Deusa. Ah, é que a Maria Linda falou que a tia tinha, né? Que a Lolita tem, né? Ela falou que vocês trocam, né? Mudas. Quando uma tem de uma cor e a outra não tem, aí troca. Mas tão lindas, né? Vocês são apaixonadas, né? Aham, olha o que eu tenho ali pro lado de baixo. É porque isso tudo era na beirada da área, quando a área tava aqui, né? Aí, agora, ficou com o Fábio. E aquela florzinha ali, a florzinha de maio? É mudinha, não é? É. Trocaram mudinha, eu acho. É mudinha de maio. Foi além do dia. E aí, agora, ficou com a sensação. E aí, agora, ficou com a sensação. E aí, agora, ficou com a sensação.